Bom, então eu vou responder a pergunta de Princesa Molinários. Princesa Molinários. A pessoa molinária está perguntando o seguinte, a frequência da coragem, olha bem que pergunta interessante, a frequência da coragem neutraliza a frequência do medo? Essa é a pergunta de Princesa Molinários. A frequência da coragem neutraliza a frequência do medo? O que vocês acham? A frequência da coragem neutraliza a frequência do medo? Vocês sabem o que é que neutraliza a frequência do medo, gente? O que neutraliza a frequência do medo é a frequência do amor. Agora, a frequência da coragem é um caminho para levar você até o amor. Sem coragem, você não vai chegar ao amor. Então, a frequência da coragem é a frequência que faz a delimitação entre o território da força e o território do poder. Entre o território da força e o território do poder. Então, quando você está nesse território da força, abaixo de 200 Hz, é onde está a vergonha, é onde está a culpa, é onde está o ódio, é onde está a vingança, é onde está o orgulho, é onde está a inveja, é onde está o ciúme, é onde estão as tranqueiras, é onde estão as doenças que nos acometem. É exatamente abaixo de 200 Hz. Então, a coragem e a frequência do amor é a frequência de 500 Hz. Então, o antídoto, o que combate, o que anula o medo é o amor. O amor é a entrega, é a vontade de fazer o bem, é a determinação, é a alegria de ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, prosperando. É um movimento voltado para o bem. Magnetismo é a mesma coisa que o amor? Não, o amor é um estado de ser. O magnetismo é a forma com que umas ondas ligadas ao sentimento se propagam. Então, o sentimento do amor é eletromagnético, ele é eletromagnético, mas ele tem que ter uma frequência, naquela frequência de 500 Hz. A frequência da alegria é mais poderosa, é acima do amor. A frequência da alegria é a frequência do amor incondicional. A frequência da alegria é 540 Hz. A frequência do amor é 500 Hz. Segundo o pesquisador David Hawkes, apenas 4% da humanidade estão aí na frequência do amor. Então, é uma coisa que é um desafio chegar até aí. Mas é exatamente a frequência da cura. É a frequência que elimina o medo. Você sai do... Mas a coragem, a frequência da coragem, ela é, digamos assim, um trampolim. Ela é o trampolim para você romper a barreira do medo e seguir em direção ao amor, à alegria, à sabedoria, à compaixão, que é a frequência de 600 Hz. E aí você já está num campo de compreensão das coisas que você, nem em religião você precisa, porque você já está em contato. Você já está em contato com essa inteligência diretamente. Você já está acessando. Ou seja, você não está atrapalhando. Você não está atrapalhando o Espírito Santo. Gente, vamos aproveitar... Oi, Carla. Vamos aproveitar, então, esse momento aqui de conexão com a natureza, com o mar. Frequência do amor é meditação e ação. É atitude. É uma atitude perante o mundo.